Da que ninguém nos tira, da que ninguém nos tira, nós vamos até as cinco Essa minha nenga brinca na base, essa minha nenga baixa pouco a pouco a mama mete na brasa Aí tamo lhe mata a depressão, aí tamo lhe mata a depressão vai, mana baixa ali faz coração Aí tamo lhe mata a depressão, aí tamo lhe mata a depressão vai, mana baixa ali faz coração Lhe deixa mamar, lhe deixa babar, então taca taca, abro, chuta Tira o sama no pé, medo o sama no pé, tira o sama no pé, sabalado Tira o sama no pé, medo o sama no pé, tira o sama no pé, trabalhando Vem, vem, vem Dani Dani, vem, Mouroube sabe bem, né? Dani Dani, é muita pressão, vai, cavagou, trabalhou, sabalou, propalija São todas as suco bu 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 bu, são todas as suco bu, bulha Não se mexe muito, bombeza a caspa nina, aí tamo lhe mata a depressão Isso é reflexo na troque, e a malu não estraga, ai 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 Essa minha nenga brinca na base, essa minha nenga baixa pouco a pouco a mama mete na brasa Aí tamo lhe matar a depressão, aí tamo lhe matar a depressão, vai Mano abaixa ali, faz coração Aí tamo lhe matar a depressão, aí tamo lhe matar a depressão, vai Mano abaixa ali, faz coração, lhe deixa mamar, lhe deixa papar Então tchaca tchaca, abro, solta Tá no Música, vou levar o recado Então rixa bebê, tá cria rixa pra quê? Se tá batendo o gueto, não é liter fácil, porque aqui é mongolé Que eu levanto a poeira, nem vem passar pano Tipo Nero, meu flow americano, melhor do que eu, deve ser engano DJ para o beat, pra não causar dano Não me toca, não bila, já Não está marrom, vem passar por cima, já Só quem deixa, meu irmão, tá vacila, já Mãe na escola, mãe, mãe, também tu explica, já Pediram e exagero, já O meu raço, outra, me venero Mato, bato, pego, pambalheiro, biznero Levaram o game com todos meus parceiros, já Essa minha nenga brinca, lava-se Essa minha nenga, baixou pouco a pouco, a mamê, tu é, la abraça Aí tamo lhe matar a depressão Aí tamo lhe matar a depressão, vai Mano abaixa ali, faz coração Aí tamo lhe matar a depressão Aí tamo lhe matar a depressão, vai Mano abaixa ali, faz coração Lhe deixa mamar, lhe deixa papar Então, taca, taca, abro, solta E, mire o som Esse é meu mano, brinca, mais nem fala Bate, levanta e sabala Esse é meu mano, brinca, mais nem fala Bate, levanta e sabala Mata essa bala, tira essa bala Mata essa bala, minha nenga é sabala Vamo lá, vamo lá, vamo lá, brinca, mais nas calma Tamo brinca bem, bebê É na brincadeira que se faz bebê Te levou pra bebê, depois que deu bebê, moro, vimão DJ Solta Tá no music, vamo levar o recado Aí tamo lhe matar a depressão Aí tamo lhe matar a depressão, vai Mano abaixa ali, faz coração Lhe deixa mamar, lhe deixa papar Então, taca, taca, abro, solta Ai, 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 ai Adoro Um milhão de meu Deus Amém